Carta de um bebê para a sua mãe Oi mãe, tudo bem? Eu estou bem graças a Deus Faz apenas alguns dias que você me concebeu em sua barriguinha Na verdade, mãe, não posso explicar como estou feliz em saber que você será a minha mamãe Outra coisa que me enche de orgulho é ver o amor com que fui concebido Tudo parece indicar que eu serei a criança mais feliz do mundo Mamãe, já se passou um mês desde que fui concebido e já começo a ver como o meu corpinho começou a se formar Quer dizer, não estou tão lindo como você Mas me dê uma oportunidade Estou muito feliz Mas tem algo, mamãe, que me deixa muito preocupado Ultimamente, me dei conta de que há algo na sua cabeça que não me deixa dormir Mas tudo bem Isso vai passar, mamãe Não se desespere Mamãe, já se passaram dois meses Estou muito feliz Estou muito feliz Com as minhas novas mãos E tenho vontade de usá-las para brincar Mamãezia Me diga o que foi Por que você chora? Chora tanto Todas as noites Por que, mamãe, quando você e o papai se encontram Brigam, gritam tanto um com o outro Vocês não me querem mais? Ou o que é? Eu vou fazer o possível para que me queiram Mamãe Já se passaram três meses Eu te noto muito deprimida Não estou entendendo o que está acontecendo com você Eu estou muito confuso, mamãe Hoje, de manhã Fomos ao médico E notei que ele marcou uma volta Para amanhã Não entendo Eu me sinto muito bem Por acaso você se sente mal, mamãe? Responda Mamãe, já é dia Onde é que nós vamos? O que está acontecendo, mamãe? Mamãe, não se deite Ainda são duas horas da tarde Eu não tenho sono Eu quero continuar brincando com as minhas mãozinhas Ei O que é esse tubinho Está fazendo na minha casinha? É um brinquedo novo? Olha Ei, por que estão sugando minha casinha? Ô moço Por que arrancou? Não vê que me machuca? Não vê que ainda sou muito pequeno para me defender sozinho? Mamãe Espere Essa é a minha mãozinha Mãe Mãe, a minha perninha está arrancando Mamãe Mamãe, me defenda, por favor Mamãe, me ajude Diga para eles pararem Jura a você que vão me comportar Que não vou mais te chutar Como é possível Que um ser humano possa fazer isso comigo? Ele vai ver só quando eu for grande e forte Ai mamãe Já não consigo mais Ai mamãe Me ajude Me ajude mamãe Mamãe Já se passaram 17 anos Desde aquele dia E eu daqui de cima Observo como ainda Te machuca Ter tomado aquela decisão Triste Por favor mamãe Não chore Lembre-se que mesmo assim Eu te amo Que estarei aqui Te esperando Com muitos abraços E muitos beijos Sabe mamãe Eu te amo muito Seu bebê Amigo Participe você também Dessa campanha Contra o aborto Todos nós Contra o aborto Passe esta apresentação Para a frente E puderemos salvar Outras vidas O fato muito importante O fato muito importante De um fotógrafo Que fez A cobertura De uma intervenção Cirúrgica Para a espinha bífida Realizada dentro do útero materno Num feto De apenas 21 semanas De gestação Numa autêntica Proeza médica Nunca imaginou Um dos dedos Do doutor Que eu estava Operando A história Por trás Da imagem É ainda mais Impressionante Pois reflete A luta E a experiência Passadas Por um casal Que decidiu Esgotar Todas as possibilidades Para salvar O seu filho Até o último recurso Para salvar a vida Do seu primeiro filho A espetacular fotografia Foi publicada Por vários jornais Nos Estados Unidos E fora dele E cruzou o mundo Até chegar A Irlanda Onde se tornou Uma das mais fortes Bandeiras Contra A legalização Do aborto Portanto amigo Você que está assistindo Diga sim A vida Diga não Ao aborto Tirar a vida De um ser Indefeso Criado por Deus É crime Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz